Sou eu? É. Tamo bem. Pô, o Blitão vai ser God, hein? Você vai ver aqui, Marquinhos? Não, eu vou de Lux mesmo. Beleza, então. Ah, se sair fora, eu vou... Ô, emoji, pô, pro Dandan. Nossa. Foi na maldade esse. Caralho, mano. Pra ficar mamão. Vem, galera, vem, galera, vem, galera. Tem passiva, bem tranquilinho. Cuidado, mano. Minha parte foi feita. Eu tenho passiva. Vai morrer ninguém, viado. Que isso? Ajuda, ajuda aqui. Olha aqui, papai. Tunei. Que isso, que tudo acontece e nada acontece ao mesmo tempo. Aí, ó. Tá nice. Olha o Vieno, velho. Ajuda o Vieno, ajuda o Vieno. Deixa eu morrer, não. DJ Vieno na área. Que maravilha. Que maravilha. Mano... Não, velho. Inacreditável. A gente só faz uma coisa da vida que é jogar aranha e não joga mal. Vale pelos quatro meses, Vieno. Vai que mandou no ar. Vai se fugir. Ah, vai se fugir. Ele tá gostando de fazer essa, filho. O irmão, ele mete o irmão. O irmão que deixa da hora. O cara não morreu, velho. O cara não morre, velho. O cara não morre, velho. Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Ih, rapai. Vai pular coisa nenhuma, não, filho? Eita porra. Eita porra, Vieno. Nossa, não matei aí. Eu pulei. Eu pulei. Aqui, ó. Tá morto esse. Por favor, por favor, por favor. Mano. Ó, a Seju atrás, galera. A Seju. Nossa. O cara encaixotou, nice. Mano, mano. Mano, esse cara aí tá tirando, hein, velho. Não morreu, cara. Ele não morreu. Mano, o bagulho aqui nós não temos. Nossa. É que cês tão com pressa, galera. Vamos com calma. Aí, ó. Joga com eles vindo, ó. Aí, ó. Ó que beleza. Ó. Que beleza. Deixa os trouxas virem. Aí, ó. Tá vendo que mudou agora o rolê? Aí, ó. É legal. Outra vibe, mano. Não desiste. Não desiste do parceiro. Até o fim na Belverde. Até o fim. Não tá lento. Não tá lento. Não tá lento. Mas morri. Marroco. Pega aí, Doug. Conocial. U區. Ooooh. Ups. Tá, merda. Show o Menon. Flash. Help. Nossa. Nossa, eu queria matar Ah, ficou na saudade Liguei o fantasma Nossa Deixei low ali Esse aqui matei Toma Toma Nossa, não morreu Matou Caralho, o Viena não tá nem aí, mano Esse é o Zeck do Viena Caralho, é? Fala dele O objetivo é matar Belvede Ué, viveu ainda? Deixa ele morrer não Ixi Ah, faltava um Zeck pra passiva Boa Cobrou sem vergonha, isso que importa Na cabeceinha Toma Pai é chato, pô Calma aí o Daenerys Drakaris Morreu Morri Outra aqui, rapaz Boa Nice Ok, duas Mano, a trocação não para, né mano Era, pô Toma O Galê é maior bom de Blitz, né mano Bom de errar Calma galera, calma galera Todo mundo aqui já Morri Salve aí, salve aí, salve aí Shootzinho, shootzinho, acredita, acredita, acredita Se for Se for Pra se ligar Daquela vez Querer Se vier com os miltons toda hora Aí, mãe O que passou E aí, mãe Como você Tenho com o hit da torre que eu gravo Close Cuidado Ah, a torre virou log em mim, Doug 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 Funny Aí onde, doidão, ô Põe no seu lugar aí, mano Mano, o pau não para de torar, véi Na timeline Olha ele, opa Salve aí, shootzinho Tô meio slow, mano Demacia Caralho, o Sejuari chegou a poucas ideias, véi Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho Se o Seju chegou até aqui, comenta aí embaixo Suco Pegou Pegou Ó Fechar pra onde, doidão? Ó Ele tá todo engraçadinho, essa Belvede aí, né? Vai, Doug Cachupando uma rola, vai morrer, velho Ó a torre, ó a torre, galera, ó a torre Levou, levou Levou Ó a Belvede, ó a Belvede Não quero mais essa vida de farra Nossa, tomei no botico Toma Toma Vamos sair Vamos lá Toma Como saiu de resto da facul aí, né? E aí, você tem que estudar, né, mano? Calma que eu tô aqui, velho. Mas tá meio difícil, muita coisa. Tô olhando, tô olhando. Agora o bicho vai pegar! Boa, Doug. Caralho, o Blitz fica com o da ult mais básica do que, não? Nossa. O Benete tá cagando, o Benete, mano. Ficou feião, hein, Benete. Ficou feio de si, hein, Benete. A princesa! Nossa, o Zé Pedro não morreu, mano. Come-se, bebe. Agora eu consegui no Morro, filha da mãe. Ai, nossa, que lombriga. Tô aqui pelas áreas, mano. Oh, 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 boa! Oh, oh, bora! Ih, ficou feio. Minha área é tudo que eu tenho. Cadê meu, Benete? Quantas vezes eu tento... Fazer aqui. Acho que eu tô salvo aí. Vou morrer, vou morrer. Formou lá a mágica da paz. Só os troncão. Esse cara aqui. Caramba, mano, ele não quer morrer. Ah, tá. Um cara duro, né? Pois é. É só ele, Marquinhos. Hum, tomei. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? Eu fui pra onde? Cala de boca no pau duro. Sustenta, sustenta. Pera aí, vai acabar, vai acabar. Morre não, galera. Perdemos, galera. Morre não, morre não, morre não. Perdemos não. Você nem foi aí, Marquinhos. Vizinho que foi de boca no caralho. Outro wave, Marquinhos. Outro wave. Boa, parceiro. Boa. É o melhor nadar dos caras, velho. No movimento. Foca em sobreviver, galera. Volta, Vieno, volta, Vieno, volta, Vieno. Foca em sobrevivência, galera. Dez segundos pra não nascer. Em dez segundos, dez segundos. Seu boneco é um tronco também, Vieno. Nove. Ué, por que que a Melvede tá fazendo o bichinho? Sem Baron? Pois é. E... Código-fonte? Vai, Brito, vai, Brito. Close. Calma, calma, calma. Ah, o Ginar, mano. O Ginar, o Ginar. Ah, mano. Voltando, hein. Mano, que porra de Ginar, hein? Puxa ele pra torre, pra ele tomar dano da torre. Ah, build do cara, irmão. Build do cara. Deixa ele slow, é melhor, pô. Ah, fiz só ele matar ele. My bad. Tranquilo. Vambora, vamos dar da GG agora, cê não fodeu, véi. Vai sim. Fodeu, véi. Eu tô em cá, eu tô em cá. Tem que matar meu verde. Nós só vai pegar um trouxa rapidão. A CJ vai ultar, ela vai ultar. É, matou, ralou. Eu bato ela, relaxa, relaxa. Só vai vazando, só vai vazando. Ixi, o cara me acertou a bola. Pior que a Leandra aqui foi aulas, véi. Tá mini, tá mini, tá mini, tá mini. Tá estacando, ele tá estacando. Cuidado, 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 cuidado. É no talento, é no talento. Eu tô indo, eu tô indo, ó. No talento, no talento. Ai, velho, rápido. No talento, no talento. Volta, 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 volta. Vai ser GG, vai ser GG se morrer. Wave, wave, wave. Wave. Mano, esse Aran tá durando, vai com uma solo kill, véi. Mata, 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 vou quase. Pediu pra tomar não, ó. Aqui, aqui, aqui. Ganhamos, ganhamos, foda-se. Mano, os caras tá só aumentando de tamanho, mano. Parece que o HP deles é infinito. Mano, você viu o tamanho desses caras, véi? A Sejuani tá com quase 8 mil de vida, véi. Não morreu, não vai ganhar nisso, não vai ganhar. Joga direito, joga direito aí, joga direito. Eu acho que não dá pra ganhar mais não, viu? Sendo bem sincero, véi. Olha, eu tô micado, eu tô micado da Sejuani, véi. Só sai, só sai, só sai, só sai. Morre não, morre não, mãe, que morre não. O Britão morreu, não morre, não morre. Só vocês dois, não morre, não morre. Ai, o R2 saiu, véi. Boa, boa, morreu. Matei, matei, matei. É melhor eu morrer logo, véi. É isso, era bom morrer, se não ficava muito low. Carambas. Calma, Galim, calma, Galim. Calma é o caralho. Pega, pega, pega. Gasta tudo, gasta tudo, gasta tudo. Tudo, tudo. Entregou, entregou. Perfeito. Ah, mano, a Sejuani, mano. O frentista, ai, meu Deus, eles vão deixar a Lux jogar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, eles querem eu. Vai, Galim, vai, Galim. Olha o Galim onde tá. Questão de honra ganhar esse aranha aqui, aí. Lógico. Boa. Ah, tirou doente. Que isso, Galim? Que isso, Galim? O Galim salvou ele. Foi mal, galera. Tentei fazer muito salvo. Leva aqui, leva aqui, leva aqui. Leva aqui, leva aqui. Só leva, só leva, só leva, só leva. Só leva, só leva. Fica vivo agora, Desi. Fica vivo, fica vivo, fica vivo, Desi. É Didi, pô. Fica vivo, fica vivo, Desi. Não, não é, não é, não é. Volta, volta, volta. Vamos meter o louco. Ah, perdeu. Ah, mano. Eu vou tentar aclinar, eu vou tentar aclinar. Os caras vão vir no maior pezão. Ah, eu vou tentar aclinar, eu vou tentar aclinar, pera aí. Ah, eu fui pega aqui, Desi. Calma, calma. Volta, volta, volta mais, volta mais. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou ser pego, Otivale. Vai lá, vai lá. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai logo. Vai logo. Tem um lá ainda. Vai logo. Vai não. Vai, caralho. Vai, tenta focar, tenta focar. Meu Deus do céu, o Rage é só até aí? Nossa, dó. Pera aí, o Rage é nerfado? Sim. Pera aí, olha o backdoor. Mano, realmente é nerfado? Mas isso aí foi o frontdoor, né, mano? Uta, uta, uta. Boa, boa, matou, matou. De back não teve nada isso aí, não, mano. Frontdoor, velho. O back tá na mente desse cara. Ah, porra, doido, mano. Tá matando. Sai, 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 sai. Não precisa matar não. Frontdoor, velho. Não precisa matar não, família. Não precisa matar não. Perdemos, mano. Aliás, eu vou nascer, eu vou nascer. Perdemos não. Frontdoor. Ah. Que isso? Tem sapo, tem sapo. Galhão. Os cara desconcentrou, os cara desconcentrou, os cara desconcentrou. Ninguém morre, mano. Ninguém morre. Mano, que merda de ar é esse cara? Que agonia. Tá dando dor de cabeça, velho. Boa, Mar... Cuidado. Galera, cuidado. Tem dois chegando, tem dois chegando, tem dois chegando. Não, 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 não. Calma, calma. Deixa a gente jogar, velho. Será? Sai, sai, sai. Que que que? Mata, mata. Eu agancei tudo. Morreu, 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 morreu. Olha esse frentista. GG pra nós, porra. Vai, vai. Agora, GG. Vai lá já, Dzek. Se tiver, vai, mano. Não tem, não tem. Ele parou. Meu Deus, a gente vai perder. Vai, usa tudo, usa tudo. Mano, eu só curo ele. Eu curo ele. Consegui, consegui, consegui. Vai, Dzek, vai, Dzek. Vai, Dzek, vai, Dzek. Vai, Dzek, vai, Dzek, vai, Dzek. Corre, Dogue. Corre, Dogue. Carita vermelha, pulo. Meu Deus, mentira. Seguirar daqui. Ai, eu vou morrer pros milho. Ai, caralho. Vou perder nunca, rapaz. Que isso, véi. Que aranha é esse? Nasceu, baby. Mano, eu tô passando mal, véi. Vai rolar mais uma? Não. Tem como eu só ir de speck, mano, nesse próximo aranha? Não, eu também, eu também. Deixa eu ir de speck, mano. Não, 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 não. Deixa eu ir de speck, mano. Eu vou de speck, mano. Caraca, ó. Todo aranha que nós joga é assim, mano. Dá na vida.